Os ritmos nordestinos iniciaram o 12º Fórum de Governadores do Nordeste, realizado em Sergipe. Com a participação da presidenta Dilma Rousseff, os gestores estaduais se uniram em defesa de temas comuns aos estados que compõem a região. Nós não queremos discutir o Nordeste separado do Brasil. Até porque hoje nenhum projeto de desenvolvimento nacional dará certo se não incorporar com prioridade a questão do Nordeste na sua agenda. O corte anunciado de 50 bilhões, ele ainda não foi localizado. A nossa demanda, evidente, é que ela incida menos sobre a área social, na medida que os estados do Nordeste dependem muito dessa área social, mas no fundo tudo é prioridade. As obras da Copa são prioridade, as questões da segurança, da saúde, da infraestrutura. Mas eu tenho certeza que há bom senso no governo federal de aplicar esse corte de tal forma que a dor do corte seja a menor possível. Durante o encontro, a presidenta Dilma assegurou a continuidade dos investimentos para a região Nordeste, mesmo com o bloqueio das contas orçamentárias de 50 bilhões anunciadas para este ano. Nós mantemos integralmente os investimentos como PAC, Minha Casa Minha Vida, Copa. Estou dando também como exemplo de não corte o próprio PAC-2, especialmente na parte social e urbana, e o programa UPEF de 2011 que nós estamos mantendo. No final do evento, os governadores fizeram uma carta reunindo todas as reivindicações e reafirmando o diálogo com o governo federal.